Música As festas de agosto de 2012, aliás aqui ao meu lado nesse momento a Camila Capes Ela que nos fala já fazendo tapete de rua, nós estamos aqui na Praça da República Vamos pra você participar dessa confecção dos tapetes Minha que tá ali também Tá certo, traz a minha aqui, vem cá Vem cá Gi, tudo bem? Vem participar também? Tô Quantos anos você tem Gi? Nove Tá certo, primeiro mês ou já veio em outros anos? É, você faz tapete, você faz todo o trabalho manual do tapete Depois vê a procissão, vê o que passam na procissão Acho que é muito importante, eu gosto muito Mas eu vi que vocês caram até o tempo Uns desenhos e tudo mais Cada ano é um tema e cada ano também é uma confecção diferente A você e a toda a equipe que tá participando aqui na Praça da República A Guilhara Lota mostrar pra gente um pouco mais do tapete Minha amostra pra você, nesse dia 16 de agosto Dia do aniversário de São Roque, dia do Santo Padre Muito bem, nós estamos agora na Rua Barbosa Você vê mais um tapete Esse tapete que retrata um pouco mais também do hino A São Roque Da E-mail professora Antonieta Ao meu lado aqui a Sandra Maria de Camargo Professora Sandra nos fala um pouco mais também Desse tapete e dessa homenagem, tudo bem? E você Carlos? Bom dia A todos É rádio? Jornal da Economia, TVJE Como é que está sendo pra vocês realizarem esse trabalho, esse tapete homenageando São Roque? Bom, pelo oitavo ano consecutivo A gente vem pra rua E é um prazer Primeiro como São Roquense, né? É assim, a escola quando pensou em fazer esse trabalho Pensou que a criança cria sua identidade de São Roquense É uma tradição da cidade Então nós focamos em assuntos diversos Como nós temos a diversidade religiosa dentro da escola A gente não foca a questão religiosa Mas sim a diversidade Pra cada ano a gente pensa num assunto com relação à cidade Desenvolve o tema na escola e traz pra rua Então a gente já fez água, os pintores de São Roque Agora o hino, pontos turísticos Cada ano a gente vai pensando numa situação e traz pra rua Esse ano, com relação ao hino, as crianças visitaram os pontos turísticos que estão no hino Pra ter um trabalho amplo, uma visão maior pra criança se apropriar desse momento A questão é, quando nós convidamos pelo Departamento de Educação outras escolas É que a criança se aproprie desse momento cultural da cidade Eu sou o cidadão São Roquense E quando? Eu participo das festividades de agosto Eu participo da Semana da Pátria Enfim, de tudo que diz relação a São Roque E conhecer um pouco mais a cidade E ter orgulho da sua cidade também, né? Exatamente O ano passado, eu gosto de contar isso Porque marcou tanto pra mim O ano passado nós usamos o São Roque Clube Pra fazer a Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente Conferência Municipal E o clube, gentilmente, cedeu o espaço E quando nós chegamos no clube As crianças vindas do Sabuó, do Carmo Perguntaram Professor, é aqui que é feito o baile de agosto? Como é que eu não conheço minha cidade? E daí como que eu me aproprio? Como que eu me torno cidadão São Roquense? Porque é muito legal Eu sinto muito orgulho quando você sai Ah, você é de São Roque, você é da terra da uva, do vinho, né? Soa porque você tem coisas pra contar Eu acho que isso nós temos que deixar Né? Pras nossas crianças Sou de São Roque Em agosto acontece a festa É aniversário da cidade Nós vamos pra rua A gente confecciona o tapete Mostra a cara do São Roquense Eu acho que é isso Parabéns pelo trabalho de vocês Que redata um pouco mais a cultura de São Roque A história de São Roque E mostra isso pras crianças Pra nós, adultos também Um pouco mais da nossa cidade, tá certo? Aliás, tema do Edson Daísa, né? Música, o hino a São Roque Que a Guilherme Lopes mostra nesse momento também Alguns trechos aí Algumas partes da letra da música, né? Isso, acho que tem todo o hino Né? Daí as crianças confeccionaram É... Os símbolos, né? Que diz no hino Então, o morro do Sabuota Ali, cada trecho O IP amarelo A gente foi colocando o que diz no hino Cada sala construiu um pedaço E o que a gente trouxe E se você for na escola Hoje é muito interessante Porque as crianças sabem o refrão do hino, né? São Roque São Roque Agosto, Dourado e IP Ele sabe inteiro Que bacana Porque então já vem vindo um trabalho, né? Com as crianças nesse sentido Então as crianças cantam inteiro o hino E acho que é isso mesmo, Carlos De novo eu falo Acho que é mostrar a identidade De ser São Roqueense O orgulho de ser São Roqueense Mais uma vez, parabéns E parabéns, São Roque Viva São Roque Viva São Roque Obrigado Obrigada, eu Olá, nós estamos aqui No outro trecho da Rua Rui Barbosa Em São Roque Você observa aí as pessoas trabalhando As crianças também trabalhando E aqui ao meu lado a Joana Dac Que nos fala um pouco mais também Da sua participação Você que mora Numa chacra aqui na região de São Roque Na Restinga Verde, né? E vem pra cá também ajudar A fazer tapete, né? Todo ano a gente vemos E o que está precisando é a escola Acentivar mais as criançadas Da zona rural Poder vir Pra poder participar mais O ano que vem esperamos Que a prefeitura colabore E mande ônibus Pra zona rural Que conte ponto Para as crianças também Seria uma ótima Eu acho que eles vão ajudar E bastante Como é que você se sente E participar mais um ano? Ah, eu acho que é uma benção Cada ano que passa Melhor é Uma forma de agradecer A São Roque Agradecer a Deus Agradecer a São Roque A Deus E acho que a todos os santos E a cidade Ficar mais linda Para os turistas virem também Tá certo Obrigadão, viu? Tudo de bom Aqui você observa O pessoal fazendo o tapete Ainda está um pouco cru Aqui na região da Barbosa Mas algumas pessoas Colaborando aí Com os tapetes de rua E fazendo o seu melhor possível Nesse dia 16 de agosto Obrigado Nós estamos agora Em outro trecho da rua Rui Barbosa Onde tudo começou Em 1975 Vasquinho Barione Isso mesmo O proprietário do Cine Teatro São José Realizou aqui o primeiro tapete de rua A nosso lado aqui é o Arthur Barione Que nos fala um pouco mais também Ele que é neto do seu Vasco Dessa tradição Que vem desde 75 Que hoje tem várias ruas de São Roque É isso aí A gente vem mantendo as tradições aí Viva Já é de 1975 Meu tio, né? Filho do Vasquinho José Roque Ele viram isso na cidade E resolveram experimentar em São Roque E foi engraçado Até no primeiro ano Foi feita uma imagem de São Roque Aqui na frente da casa E quando chegou a procissão Não sabia o que fazia Se passava por cima Se desviava Parou a procissão Meu avô veio na frente Falou Pessoal, pode passar Pode passar E foi um negócio interessante E daí pra frente Eu nasci dois anos depois Já nasci engatinhando no tapete E tô até hoje Aí meu avô se foi Deixou saudade E a gente continua a tradição E vamos levando Até onde conseguir E bacana E qual que é o tema do tapete desse ano? A gente não tem um tema específico A gente faz o tapete mais bonito É Pra o santo poder passar É o que a gente sempre pensa A gente não economiza esforço É complicado É difícil Se uma criançada vence Se diverte A gente faz o mais bonito possível Geralmente ele é um Simplesmente decorativo A gente não põe muito tema nele O único tema foi quando meu avô faleceu A gente fez o tema do cinema E o resto a gente faz Só na decoração Aliás, quem iniciou Só pra lembrar Que foi o seu avô Com o seu tio, né? Com o meu tio, Zé Rock Zé Rock A cobertura do cinema caiu Era uma cobertura antiga De madeira A gente não viu uma infiltração Ela veio abaixo A gente está negociando uma cobertura Estamos negociando Vendo com alvarado de prefeitura Tudo A gente vai botar uma cobertura nova Pra daí a gente começar A pensar no que a gente vai fazer Com o prédio Não sabemos exatamente o que Mas não vai virar estacionamento O pessoal pode ficar tranquilo Ainda bem Que alívio A gente quer manter o prédio Pro lado da cultura Pro que era Pro que sempre foi A utilidade dele E o ideal do meu avô Tá certo Parabéns a vocês Sucesso na confecção De mais um tapete de rua O Jornal da Economia Vai continuar mostrando Tudo pra você Que acessa o site Durante todo esse dia 16 de agosto Parabéns, abração, viu? Obrigado, Carlão Vocês também Obrigado Tá aí, a gente volta Daqui a pouquinho Com mais informações pra você